E aí Vigia, isso é tua família, tu gosta da tua família? Eu não, eu sou filha da virgina Você não é filha de virgina, você é filha de MC Loma Eu sou filha Vai, filha, vai Oi, oi Eita, olha o meu e tua avó Aquilo, filha, olha o meu e tua família A sua liberdade, viu? Tá fazendo o que, Mar? Tá, mano, viu? Tá, meu amor, o que vim te ajudar a fazer Vou dar o resultado de tudo, se achar Tá sentindo o cheiro, não podia arraia Desde o churrasco Meu amor de Deus, essa louca me faz frutuar Vai me mexer tosinha Hoje eu sou tua, lá não se sinto o gosto da maçã Eu senti o gosto da maçã, minha gostosa Pode, eu senti o gosto da tua Aqui tem maçã na sua venta, não brinca Bora, gente, vim abrir a foto com você Gente, oi Vou lá uma vez, agora tava dançando Tô muito cheirosinha Bora, bora A gente tem que ir tanto com você E a gente tem que ir tanto com você Bora, 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 bora